Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, direto do canal Invisão Gold. Bom meus amigos, andei recebendo muitos e-mails de muitos inscritos do canal perguntando as ferramentas que eu uso para extrair o ouro dos eletrônicos. Vamos lá meus amigos, hoje vou estar trazendo um vídeo bem completo para vocês, ok? Arrumei aqui minha banca, deixei tudo bonitinho para demonstrar para vocês, vamos lá. Aqui meus amigos, tenho soprador térmico para remover os componentes dos eletrônicos, olha aí. Invisão, não tenho soprador térmico, pode ser com areia de praia em uma frigideira meus amigos, aquelas areias da praia, bota na frigideira e usa um alicate com espátula, ok? Olha aqui meus amigos, o alicate que eu uso é esse aqui, eu gosto muito dele, ele é bico longo. Essa é a espátula que eu uso muito para estar removendo os componentes, olha aí meus amigos. A parte química meus amigos. Temos aqui o ácido nítrico e o clorídrico, ok? Muito cuidado meus amigos ao manusear esses produtos, ok? Procurem usar os EPI, óculos, luva e máscara de proteção. Esses aqui meus amigos, eu deixo para fazer água régea. Olha aí, 37% clorídrico, 65% o nítrico, ok? Esses dois aqui eu deixo para fazer água régea. Esse aqui, meus amigos, é o ácido nítrico 53%, que eu deixo para fazer o primeiro processo de remoção das folhas de ouro, ok? Eu utilizo ele para o primeiro processo. Muita gente anda me perguntando, Ibsen, quais dos dois eu posso usar? Ureia ou ácido sulfâmico? Meus amigos, vai depender muito aí da necessidade de vocês. Pode ser a ureia, tem que ser a PA, ok meus amigos? Olha aí, ureia PA ou ácido sulfâmico. Qualquer um desses dois caras aqui, meus amigos, vai servir para estabilizar a solução da água régea, ok? Qualquer um desses dois, tanto sulfâmico, quanto a ureia. Tá aí a dica, ok? E aqui, meus amigos, é o excelente precipitador de metais. Produto fantástico. Olha aí. Quem quiser adquirir esse produto, meus amigos, pode estar falando comigo no e-mail. Vou deixar logo abaixo da descrição do vídeo, ok? Uma maravilha de produto. Ok? Olha aí. precipitador de metais. Fantástico. Vidraria, meus amigos. Aqui eu tenho um beca de vidro. Olha aí, aqui. Essa haste, ela é de nylon, para poder mexer. É interessante, meus amigos, vocês ter vários tamanhos aí de beca, ok? Aqui eu tenho beca de 100 ml, tenho beca de 50 ml, e de 25 ml, ok? Para fazer a dosagem aí da água régea. Tenho aqui um balão de vidro, fundo chato. Olha aí, meus amigos. Ivesson, se eu não tiver essa vidraria, pode ser vidro normal? Pode sim, meus amigos. Agora, se for dar calor, meus amigos, tem que ser vidro graduado, ok? A máscara que eu uso é essa aqui, meus amigos. Da 3M. Qualidade muito boa. Tenho essa outra aqui. Mais o óculos de proteção. Olha aí. Aqui, meus amigos. Ultimamente, eu estou usando muito esse processo aqui, para filtrar a solução da água régea. Aqui eu tenho um funil, com algodão. Tenho aqui um pote de creme, com a tela de microfios. Olha aí. peneira e um balde. Olha aí, meus amigos. Aqui é para fazer o primeiro processo da lavagem das folhas do ouro, ok? E aqui é para filtrar a solução da água régea. Borrifador, meus amigos. Olha aí. Olha aí. Maçarico, meus amigos. O que eu uso é esse aqui. O gás é esse aqui. Daqueles que muita gente usa para fazer serviço de refrigeração. Olha aí. Versão com mangueira. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tenho esse aqui também, meus amigos. Que eu uso muito para fazer pequenos serviços. Muito bom. Esse produto aqui, vocês podem estar adquirindo no site do Mercado Livre. Ok? Ou no AliExpress. aqui, meus amigos. Eu tenho aquele fogão de acampamento. Eu utilizo muito para secar o precipitado do ouro e também as folhas, ok? Muito bom. O gás pega aqui do lado. me ajuda muito nos processos, ok? Vocês podem estar adquirindo esse fogão aqui no Mercado Livre. Essa panela aqui de vidro, meus amigos, eu utilizo muito ela para secar o precipitado do ouro. Pode ser uma panela dessa, meus amigos, de vidro. Pode ser uma panela de inox ou uma de teflon, ok? Esse material aqui é um material especial de vidro da linha Vision. Me ajuda muito nos processos, ok? Quem não tiver uma dessa aqui pode ser um de teflon mesmo. Está aí a dica. Vamos para a parte de fundição. Aqui, meus amigos, temos alguns cadinhos. Esse aqui já está usado. Está com borax. Olha aqui esse modelo. Um inscrito me perguntou Ibson, posso efetuar a fundição do precipitado sem o borax? É interessante, meus amigos, se vocês está utilizando o borax, ok? Porque se vocês for fundir o precipitado sem utilizar o borax, ela não vai unir, ok? tem que ter o borax. Está aí a dica. Aqui são as pinças, meus amigos. Olha aí. aqui é um pedaço daquela panela de barro refratário. Pode ser também para fundir o ouro. Olha aí. Ou seja, meus amigos, vai ficar a critério de vocês. Pode ser também no cadinho de grafite, quem tiver. E é isso aí, meus amigos. Espero ter ajudado vocês com mais uma dica. Canal Ibson Gold agradece. Muito obrigado e até a próxima. Qualquer dúvida, deixem logo abaixo da descrição do vídeo. Ok? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri